Olá pessoal bem-vindos ao canal Somatize aqui a professora Edna e eu venho fazer um vídeo de frações de classificar como fração própria imprópria e aparente um vídeo bem fácil vai ficar rapidinho esse vídeo para ajudar o pessoal aí do sexto ano e para quem mais precisar claro bom primeiro eu vou destacar as frações próprias fração própria é aquela que o número de cima é menor do que o de baixo o numerador é menor do que o denominador então vou colar aqui vou marcar de vermelho as que são próprias então dois oitavos é uma fração própria a nossa primeira fração própria porque o numerador ele é menor do que o denominador qual mais ó cinco sextos numerador menor que denominador tem mais um nono numerador menor que denominador certo então essas três dois oitavos cinco sextos e um nono são frações próprias agora vou marcar de azul aquelas que são as aparentes vou primeiro nas aparentes que uma fração aparente é aquela aquela finge que é uma fração mas na verdade ela é um número inteiro como assim por exemplo aqui ó quatro quartos se eu divido quatro por quatro a resposta é um então aparentemente isso aqui é uma fração mas não é ela é um número inteiro então nós chamamos ela de fração aparente tá porque que quando nós simplificamos ela vira um número inteiro isso acontece também que é em nove sobre um porque nove dividido por um dá nove então nove sobre um aparentemente é uma fração mas na verdade é um número inteiro e acontece também com essa aqui ó oito meios né oito dividido por dois isso dá quatro ou seja essa fração aparentemente é um número inteiro mas aparentemente é uma fração mas na verdade ela é um número inteiro e por último então vou destacar de verde verde a única que sobrou a imprópria imprópria é aquela onde o numerador é maior que o denominador tá na prática a gente não consegue desenhar essa fração por isso que ela consegue mas dá muito mais trabalho desenhar a fração imprópria do que a fação a fração própria então por exemplo deixa eu pegar essa daqui cinco sextos para desenhar para mostrar para vocês a diferença de desenhar os cinco sextos e os seis quintos então desenhando cinco sextos essa fração própria aqui ó como que eu faço eu vou dividir uma figura em seis e colorir cinco pedaços é isso que eu tenho que entender então vou marcar aqui então cinco sextos vou dividir a figura em seis tá e vou colorir cinco então tá aqui ó cinco sextos está aqui desenhando agora nessa aqui ó seis quintos ou seja vou dividir a figura em cinco pedaços e colorir seis estranho né é isso mesmo então vou dividir a figura em cinco pedaços ficou muito direitinho não tinha cinco pedaços iguais tá mas enfim vou dividir a figura em cinco pedaços e colorir seis então um dois três quatro cinco opa ainda falta mais um para colorir que eu faço desenho de novo a mesma figura com os mesmos cinco pedaços um dois três quatro cinco e aí coloro mais um pedaço por isso eu tenho um dois três quatro cinco seis pedaços coloridos e a minha figura está dividida em cinco partes é isso que eu desenho por isso que ela é imprópria né você precisa fazer mais de um desenho para colorir essa quantidade de pedaços que ele me dá ali em cima tá ok é isso pessoal isso que eu queria passar para vocês espero que vocês tenham entendido é qualquer dúvida que tenha ficado pode colocar aqui nos comentários se você quer que eu resolva algum exercício específico para você que já não tem aqui no canal pode colocar aqui embaixo também que eu resolvo ou então mandar um e-mail para dúvidas somatize arroba gmail.com tchau gente fiquem com Deus até o próximo vídeo